Acho que não existe torcedor do Atlético que não esteja ansioso para a estreia do Fernandinho, né? Reestreia do Fernandinho, quem diria, cara? Jogador que fez tanto sucesso no futebol europeu, tinha tanto mercado no futebol europeu ainda, ele vai retornar para casa, como ele mesmo disse. E o Atlético tá doido para receber o Fernandinho, velho. O cara que vai ser uma referência técnica, o cara que vai ser uma referência em relação ao time muito jovem, né? Um cara muito experiente, vindo de um dos principais clubes do mundo, trabalhando e sendo uma peça de confiança de um dos principais treinadores da história do futebol. O Fernandinho volta muito maior do que ele saiu e ele chega num Atlético muito maior do que o Atlético que ele deixou, né? Um Atlético que tem conquistas internacionais, um Atlético que se consolidou nacionalmente e na América do Sul, sabe? Esse reencontro vai ser muito legal. Mas esse reencontro eu considero também que seja para resolver uma questão que ficou mal resolvida um pouquinho antes da saída do Fernandinho, que é relação Atlético-Fernandinho-Libertadores. A campanha de 2005 foi uma campanha muito surpreendente, de certa maneira. O Atlético não tinha o elenco que tem hoje, muito pelo contrário. Era um elenco e um time muito limitado. E foi crescendo ao longo da competição, enxergando uma possibilidade ali nos confrontos e acabou sendo parado na final pelo São Paulo, mas com todas as circunstâncias que a gente sabe que aconteceu, né? Principalmente em relação à questão da arena naquela decisão. A arena era muito importante para o Atlético daquele ano, sabe? Você tinha um contexto ali muito favorável. O fator casa falava muito alto. O caldeirão era desequilibrante, podemos dizer assim. E em 2022 a gente tem o retorno do Fernandinho, né? O Atlético continua na Libertadores. A Libertadores virou quase que uma rotina para o Atlético nas últimas temporadas. E eu acho que é uma boa oportunidade para se resolver uma questão que o tempo não permitiu que fosse resolvida em outra temporada. Eu acho que se ele permanecesse em 2006, 2007, ele também nem disputaria a Libertadores. Era outro momento do clube, né? Só que agora ele volta em 2022, com o maior investimento que o Atlético já fez em relação a um elenco, sabe? Com um time jovem, com um time extremamente talentoso. E um time que está precisando dessa dose de experiência para qualificar ainda mais e tornar uma briga que hoje parece um sonho, parece uma obsessão. Essa briga pela Libertadores em uma briga real, que é a possibilidade desse primeiro título até antes do centenário, né? Existe toda a expectativa desse Atlético campeão mundial no centenário por todas as falas do Petralha. Mas caso a Libertadores venha nessa temporada, ela vai fazer o Atlético chegar no seu ano de número 100, mais vencedor do que já é. Então vamos conversar um pouquinho sobre essa relação. Fernandinho, Filipão, Atlético, Libertadores, personagens muito grandes de uma história que ainda não teve seu ponto final. Vou pedir para você deixar o like no canal, se inscrever, contar aqui nos comentários qual a sua expectativa para essa chegada do Fernandinho. Obviamente, mandar um salve para os nossos patrocinadores, porque hoje é dia de jogo grande, hoje é dia especial, então mandar um salve para a Evolução Pisos e o United Zim e também para a KT, beleza? Então, rapaziada, como eu falei, eu acho que cada clube acaba tendo uma relação com a competição, né? A relação do Corinthians com a Libertadores é diferente da relação do Atlético. A relação do Palmeiras é diferente da relação do Atlético. E ganhar uma Libertadores hoje para o Furacão significaria se consolidar de vez entre os maiores clubes do futebol brasileiro. Porque entre os grandes, eu acho que o Atlético já se consolidou. Pela maneira que disputa os principais títulos, pela maneira que conquistou títulos num período muito curto, superando até alguns times que não conseguiram tal êxito, sabe? Por exemplo, o Fluminense não tem título internacional, o Botafogo não tem Copa do Brasil, sabe? Então o Atlético, ele conseguiu ir ali superando um por um, por um por um. E hoje é o protagonista de todas as competições que joga, diferente de outras equipes, né? Por exemplo, quanto tempo o Santos não consegue ter o protagonismo que o Atlético tem de estar sempre competindo, sempre disputando, São Paulo a mesma coisa, sabe? Então, é um momento muito importante da história do clube. E ter o Fernandinho nesse momento, eu acho que é uma maneira do Atlético lembrar suas origens também, sabe? A origem de, cara, prospectar um jogador jovem, olhar pro futebol paranaense, sabe? E ter noção de como o Atlético pode fazer diferença na vida das pessoas. O Atlético, ele foi um primeiro capítulo muito importante da história de um jogador que se tornou o maior jogador do brasileiro da história da Premier League. Então, assim, se não fosse o Atlético, o que seria do Fernandinho? Eu acho que muito desse sentimento de gratidão que o Fernandinho sempre demonstrou com a camisa do Atlético faz ele retornar ao clube, né? Faz ele querer voltar e acertar essas arestas que ainda ficaram, como é o caso da Libertadores. A Libertadores, em 2005, como eu falei, o Atlético não é um azarão. Em 2022, o Atlético não é um azarão. Em 2022, o Atlético é um dos times mais fortes da competição. Pode, não sei se é lá, os três mais fortes, mas tá ali com toda a condição do mundo de chegar numa semifinal. E eu chegando numa semifinal, cara, eu acho que o Fernandinho, ele sabe isso de maneira muito clara. Você vai crescendo ao longo da competição. Chegando numa semifinal contra Galo, contra Palmeiras, tudo pode acontecer, irmão. Mas pra chegar até lá e pro Fernandinho disputar essa Libertadores, a gente precisa passar do Libertar. Aí que entra o time atual, aí que entra o Filipão. Sabe, o Fernandinho também vai reencontrar o Filipão. O Filipão que é um cara que fez muito desse nome, hoje um dos principais técnicos da história do futebol brasileiro, graças a Libertadores. Conseguiu ganhar Libertadores com o Palmeiras, primeiro a Libertadores do Clube Paulista, e ganhou Libertadores com o Grêmio. Então, assim, é um cara que tem uma relação e sabe muito jogar a competição, sabe? Então, da mesma maneira que o Filipão, ele vem recuperando os jogadores e vem comemorando cada vez mais opções, eu vejo o Filipão querendo passar pelo Libertar pra ter um cara que é da confiança dele. O Filipão levou o Fernandinho pra uma Copa do Mundo, sabe? Então, da mesma maneira que a gente teve o acréscimo do Vitor Roque nessas oitavas e nas quartas, a gente também tem tudo pra ter um grande reforço. Um grande reforço junto a um time jovem, um grande reforço junto a um time que vem se consolidando cada vez mais na temporada, vem sendo muito legal esse processo. O Atlético tá cada vez mais pronto, sabe? Cada vez mais pronto pra enfrentar os principais times, cada vez mais pronto pra sonhar. O Filipão, ele chegou no Atlético falando, tô chegando aqui pra fazer esse grupo voltar a sonhar, né? Porque era um grupo que tinha perdido muita esperança. Eu acho que ter duas referências, uma fora de campo como o Luiz Felipe Scolari e uma dentro de campo como o Fernandinho, facilita muito essa possibilidade de sonhar, né? Não sei se o Fernandinho volta pra ser campeão da Libertadores, é muito difícil afirmar uma situação dessa. Mas só o fato de voltar, eu já acho que é um banho de autoestima absurdo, assim, pro torcedor do Atlético, sabe? É aquilo, o torcedor do Atlético vai ver toda a propaganda do jogo contra... torcer pra gente passar pras quartas de final, mas sei lá, supondo, Atlético e Fortaleza. Fortaleza vai ter lá o destaque dele, o Pikachu, o Lucas Limitares, a gente vai ter o Fernandinho, cara. A Libertadores vai destacar a chegada do Fernandinho. O Campeonato Brasileiro vai destacar a chegada do Fernandinho. A imprensa internacional vai chegar e vai destacar a chegada do Fernandinho, sabe? Então, o Atlético, que pode ter grandes feitos na temporada, momentos históricos, ele vai ter um momento histórico. A chegada do Fernandinho é um momento histórico, sabe? Da mesma maneira que até hoje se fala, por exemplo, da chegada de Bellini, de Dilma Santos no clube, a chegada do Fernandinho é uma chegada muito relevante, cara. Muito relevante mesmo, que mostra o tamanho que o clube é hoje, mostra a credibilidade que o clube tem hoje, sabe? E todo esse tamanho, toda essa credibilidade, elas também são importantes para se conquistar o título que o clube mais sonha, que é a Taça Libertadores da América, sabe? Então, em 2005, muita coisa prejudicou o Atlético. E repito, o Atlético não era tão forte, acho que isso precisa ficar bem claro. Em 2022, hoje a gente tem o estádio de Copa do Mundo, cara. A gente não vai ter que jogar fora do nosso estádio. Afinal, beleza, fora da nossa casa, mas a gente não vai ter que jogar fora do nosso estádio. Até mesmo nos bastidores, acho que o Atlético é um time mais forte, sabe? Não sei se o Atlético, ganhando tudo que ganhou nas últimas temporadas, aconteceria o que aconteceu em 2005. É até meio triste a gente falar sobre isso, né? O astral do vídeo, ele vai diminuindo. Ele tem toda a esperança que o Fernandinho pode trazer, tem toda a esperança que o Filipão, ele traz naturalmente, vem trazendo com os últimos resultados, mas lembrar de 2005 ainda é muito doloroso. Eu acho que essa questão, ela só vai passar quando o Atlético for campeão. E quando o Atlético for campeão da Libertadores, vai ser um grito de, cara, chupa, porque muita gente ainda insiste em menosprezar o clube atlético paranaense. Então, vai ser um chupa para a galera que acha que o Atlético não é grande, o Atlético já é enorme e com a chegada da Libertadores vai ser ainda mais. Mas vai ser um grito de chupa também para todos os envolvidos naquela palhaçada em 2005. O Atlético poderia nem ser campeão, sabe? O Atlético poderia perder para o São Paulo. O São Paulo tinha um bom time e o Atlético nem tanto. Mas só essa sensação de, putz, poderia ter sido diferente. Eu acho que é o que machuca até hoje. Mas o Atlético já viveu grandes capítulos na Libertadores desde então, sabe? Ganhou de grandes times. Meteu 3x0 no Boca. Ganhou de Colo-Colo. Ganhou de Peñarol. Sabe? Fez grandes jogos contra a River. Ganhou do River na Recopa. Empata na Libertadores, mas ganha na Recopa. Ganhou de São Lourenço. Ganhou de Flamengo. O Atlético tem grandes noites internacionais. Acho que o próximo passo na Libertadores é ter grandes campanhas. E o título naturalmente viria. E 2022 é a oportunidade de fazer uma grande campanha. Então, inicia basicamente um novo campeonato hoje. Inicia um campeonato que é mais difícil do que uma fase de grupos. Um campeonato que não permite erro como uma fase de grupos. Mas, o Atlético está melhor. O Atlético está mais preparado. O Atlético está mais reforçado. E existe muita motivação para ganhar esse título. A motivação do Fernandinho pode ser essa. De acertar uma conta do passado. Mas, para um elenco tão jovem, ter o carimbo do título da Libertadores não tem preço. Imagina, para um Vitor Roque, para um Abner, para um Kelvin. Então, apostar no poder de mobilização do Filipão. apostar na ambição desse grupo de jogadores. E apostar na qualidade de todos nesse clube. Sabe? Que quem sabe a gente não pode estar no final do ano comemorando. E comemorando muito.